E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Hey Monster! Pokémon, cara! Olha que da hora, um jogo para celular novo aí de Pokémon, cara! E eu vou fazer um teste, fazer um videozinho para vocês, para ver se vocês gostam, de repente, se vocês gostarem a gente pode trazer alguns episódios também. Eu estou começando agora e já pedi para eu escolher o meu primeiro Pokémon. Eu tenho aqui o meu Escorto, eu tenho o Charmander e eu tenho o Ubasauro. Cara, eu normalmente sempre escolho o Charmander, né? E o Ubasauro também, tem um HP aqui, o ataque, 39, 14, normalmente todos são iguais, na verdade eu vou bobaçando um pouco quando tem o mais forte e tem o Escorto. Eu acho, eu podia escolher o Charmander direto, mas acho que eu vou escolher o Escorto dessa vez, né? De repente eu pego o Charmander também no meio do caminho. Bom, vamos lá, aqui está começando, meio que é a introdução mesmo, assim, quando você começar a jogar ele vai te dar mais ou menos isso aqui, certo? Olha como é que ele é bem diferente. Eu vou fazer esse tutorialzinho rapidão aqui, olha o Artanto que da hora, cara. Então, tem o seguinte aqui, e na verdade eu baixei um pouco o volume aqui, porque estava dando umas cortadas. Estou jogando no emulador, inclusive. Deixa eu dar uma olhada aqui, onde é que é? Aqui. Ah, eu tenho esse aqui citável primeiro. Ele vai me dar algumas cápsulas, né? Posso comprar pokebolas, ele me dá aqui, o que vai me dar aqui? Me deu uma pokebola, ok? E aqui eu também posso ganhar essas cápsulas aqui, né? Receber de presente e tudo mais. Ganhei um... Vou pegar um desse pokémon aqui. Bélossom, que da hora. Que da hora. Já ganhei um pokémon. Boa, boa, boa. Ah, tal, o que eu preciso fazer? Pokecenter, vamos lá. Ok. Putinhobega, ok, coloquei na minha listinha. Vou dar mais um gol aqui, o que ele vai fazer? Ah, já vai para a batalha. Maravilha. Olha que da hora. O Gary. E olha que legal que é a batalha, cara. Eu achei muito legal esse formato aqui, ó. Eles tem os movimentos, os pokémons e a mochila. Então vamos para os movimentos. Então o teco normal. Caraca, headshot, mano. Olha que da hora aquele... Muito bom. Ok. Vitória. Nice. Ah, I like to survive. Ok. Ganhei mais XP, ganhei algumas frutinhas. Blá, 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 blá. Tap menu. Pokémon. Fast Hell. Follow. Ok. Bom, agora eu tenho que ir fim de arroater. Eu tenho que ir para a rota 1? O que é isso aqui? Rain Monster. Que da hora, cara. Ah, eu nunca vi. Então, Pokémon. Ok. 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 Ganhei algumas coisinhas a mais. Ganhei mais XP. Aí eu tenho que colocar o outro. Ah, tá. Eu tenho que ir para a grama tentar capturar algum pokémon. É bem parecido até o formato do Game Boy, né, cara? Do jogo. Olha que legal. Olha que da hora. Manual. Escapei de 1x. Ok. Eu vou um teco aqui. Não, eu vou pedir outro. Não, pij. Só pij. Será que da hora o punidinho, cara? Bag. Ah, pokémon. Ah, vou capturar aí. Boa, boa, boa. Olha o pokémon. Eu deixei o som um pouquinho baixo, cara. Porque estava dando umas flicadas aqui. Deixa eu tentar aumentar o volume. Um pouquinho para ver se volta. Ok. Close. Tá bom. Vitória. Nice. Beleza. Bom, acho que agora foi, hein. Tá aqui. Enviar. E agora select pokémon. Lógico, né? Bom, completamos. Ganhamos aí 5 great balls. 5 pokémon. Aí, ó. Boa. Boa, ok. So much. Ah, ok. Legal. O que é isso aqui? Não, não quero saber. Onde é que fecha agora? O que é que eu fecho isso aqui? O que é que eu foda, ok. É, está me mostrando os eventos que está tendo, ó. Isso aqui para você virar VIP e pagar. Beleza. Então, agora eu tenho que, ah, challenge the training. Vamos lá. Vamos ao automático, porque ele já vai para a missão que eu preciso. É quase um RPG também, desses esqueminhas. Então, vamos batalhar com esse cara. Jogou um Eevee. E eu vou com o meu Squirtle. Olha lá, filhão. Não cabeçada. Olha aí, só foi uma. Hihihihi. Aí sim, cara. Agora sim. PT, vitória e nice. Ok, quest completa. O que eu preciso fazer agora? Ah, tá. Vou dar um... Vou dar isso aqui para ele. E... Não falta mais nada? Ah, tá bom. Foi muito poder para ele, né? É, já fez o limite. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Ah, eu tenho que pegar esse cara. Olha que até o mapa, cara. É muito bem feito esse esquema aqui. Eu vou batalhar com esse cara agora. Ah, é a menininha, né? Aqui é um Caterpie. Vamos lá, Squirtle. Dá um... Ah, agora eu tenho esse... Ah, legal. Que ataque que é isso que eu não entendi nada, viu? Isso. Vamos até com uma cabeçada, né? Puxou cabeça dura, velho. Ok. Mais uma vitória. Ganhei. Olha que da hora. Charmander, Airbook. Ok, mais pokebolas. Próximo agora. Vamos lá. Vamos lá. Essa menininha aqui. Vamos lá, filhão. Vamos lá, filhão. Beleza. Agora um Midoran. Midoran, vai ser só um na cabeça, hein? Ele é forte, cara. Eu pensei que esse bicho aqui era de... De pedra, né? Não, ele é grama, né? Beleza. Já foi. Mais uma vitória. E eu ganhei o que mais? Ah, um... Um hookzinho do Squirtle. E já foi pro level 7. Boa. Pro próximo. O que eu vou fazer? Entrar o Pokémon. Ok. É, mais uma. Um Pokémon inseto. Ok? Vai jogar... Ah, um Widow. Ah, cara. Não vai... Ah, agora eu coloquei bolhas. Que da hora, cara. Que da hora, que da hora. Já foi. Ok, vou ganhar mais. Ganhei doce. Aí o Candy. Ok. Ah, eu ganhei um livro do Pidgey lá que eu não vi. O que que é isso aqui? Ah, que da hora, cara. Que da hora, meu tio. Muito louco. Bom, vamos pro próximo. Vou lutar acontecer. Ah, ok. Outro ano. Ok. Zoom. Agora um Midoran, cara. Olha que louco. Vou jogar as bolhas nele. Ele é de Poison. Já foi. Caraca. Mas o meu Squirtle tá meio apelão, hein? Pelo menos no início agora. Muito bom. O que que eu ganhei? Ganhei um Pidgey. Um livrinho de Pidgey, né? Ok. Beleza. O que que eu tenho agora? Ah, o que que eu tenho que fazer? Break. E agora? Não entendi. Tá aqui o meu Squirt. Meus status. Ok. Break. O que que eu tenho que colocar isso aqui? Eu não entendi ainda o que eu tenho que fazer. Peraí. Vamos voltar. Ó, não entendi nada que eu tenho que fazer, não, cara. Consegui dar mais um bom doce pra ele? Não consigo. Ok. Reset. Posso aumentar a vida? Tem que colocar pontos. Ah, eu tenho que usar essas pedrinhas aqui. Né? Pra colocar. Boa, boa, boa. Ó o bichinho. Coitado. Tô dormindo agora. Tô dormindo? Ah, acorda, filhão. Aí, ó. Eu não entendi o que que é esse Break aqui. Aumentei o poder dele? Como? Não entendi nada. Ah, eu acho que eu tenho que ter esses... Esses negócios aqui, ó. Pra poder... Ah, entendi. Pra poder dar mais força pra ele, né? Já foi pro level 8. Legal. Boa, boa. O que que eu tenho que fazer agora? Vamos pro última parte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Please wait. O que que eu tenho que fazer? Tá short, galera, aqui. Beleza. Ah, ganhei um livro do pichu. E uma pedra do fogo. Três pedras do fogo. Legal, legal. Ok. Agora eu me dei um mapinha. Olha que da hora, cara. Olha o que eu acabei de ganhar. Não, não ganhei. Tem que escolher alguma coisa? Não. Bem, na verdade, só o mapa mesmo. Olha aqui, ó. Olha aqui os negócios que eu posso pegar, ó. Que legal. Sai daqui. Não tem que tirar isso aqui também, não, né? Ah, tá. Olha aqui. Onde que eu estou? Aí eu estou aqui embaixo, sou verdinho. E aqui tem um mapinha. Legal. Legal, legal. Bom, pessoal. Então é isso aí. Vocês viram um pouquinho aí de Rei Monster. Deixa eu ir do Pokémon pra celular. De repente eu vou deixar o link. Ele estava no Play Store, mas eu não consegui encontrá-lo lá. Eu encontrei no Google mesmo. Baixei o APK. Uns 300 Mega. E aí, estou jogando, cara. Estou gostando, viu? Olha o Bocodão aqui, ó. É bem legal. Deixa eu ter gostei se você quer mais alguns episódios desse joguinho. Achei bem interessante. De repente, se vocês quiserem, a gente até faz mais alguns episódios. Eu já vou jogar um Pokébola aqui, porque esse bicho é level 3. Então, talvez, né? Eu level 8 aqui, eu só dou um tapa na orelha dele e ele já desmaia. E? Não, não pegou. Tá, deixa eu dar um tapinha nele aqui. Vamos ver se ele consegue pegar já. Ah, não. Eu não queria jogar Pokébola. Ai, caramba. Calma. Aqui, ó. Movimentos. Ah, já foi, ó. Não tem. Eu estou muito forte. Vou ter que trocar de Pokémon para poder começar a capturar. E peguei mais uma pedrinha aqui. Certo? Então é isso. Deixa o seu gostei. Comenta. A gente se vê na próxima. Grande abraço. Tchau.